Você tem filho? Tenho, três. Quando foi que você registrou isso no seu nome? Desde o nascimento. É mesmo? Por que você não esperou ele ficar adulto, saber se ele queria ser seu filho, pra chamar ele de filho? E por que ele acredita que ele é seu filho? Porque ele finalmente aceitou ser seu filho e aí você pôs o nome nele? Ou porque você nunca duvidou de que ele é seu filho e ele chegou à fase adulta? Então, pode ser que um dia ele não queira ser seu filho. Mas isso não quer dizer que você deixou de ser pai dele. Nossa. E qual é a única chance dele se arrepender? É se você sempre chamar ele de filho. Porque pode ser que ele não queira ser seu filho. Mas ele não vai ser seu filho porque aceitou ser seu filho. ele vai ser seu filho porque finalmente ele se submeteu ao fato de que sempre foi. E o que que pode fazer com que ele não viva como seu filho? Porque ele nunca foi? Não, porque ele se rebelou contra o fato a rebeldia. A rebeldia. De que ele é. Então a condenação pode vir por rebeldia. Mas a salvação não vem por aceitação. Nossa. A salvação vem por submissão ao fato de que Deus sempre foi o nosso pai. E nos amou como sendo seus filhos. Porque Jesus é um filho que deu a vida pra ser primeiro de muitos irmãos. Então quando Jesus deu a vida na cruz ele tava dando a vida por uma prostituta ou por uma irmã? Por uma irmã. Por isso ele nunca desistiu. Uau. Porque se ele tivesse dando a vida pra uma prostituta ele ia esperar ela converter pra saber se valia a pena. Caraca. O que que tá fazendo a gente desistir? A expectativa de que a pessoa se torne o que ela ainda não é. O que que pode fazer você dar a vida até o fim? É você nunca duvidar de quem ele é. Apesar de todas as dúvidas que você possa ter de que talvez ele não queira ser. Mas você não duvida. Você não duvida que seu filho é filho você não duvida que sua esposa é esposa. Ora, se um dia você olhar pra sua esposa idealizando que ela tem que ser a mulher que você merece nesse dia você deixou de ser o marido que ela precisa. Nossa. Então oração não é pra gente ter a mulher que merece. Oração é pra gente não desistir de ser o marido que ela precisa. Principalmente no dia que ela não merece. Amém? Pronto. Aleluia. Aleluia.